A minha mãe sempre foi uma mulher muito... Eu cresci com mulheres muito fortes, né? A minha avó era uma mulher que na década de 30, 40, trabalhava, era independente, comprou o apartamento dela. Foi casar com quase 40 anos que a minha avó foi casar. Isso, mulher da década de 30, né? Ela nasceu em 1914, sabe? Então, assim, 25, 27, ela tudo trabalhava, não queria nem saber. E eu cresci nesse ambiente. A minha mãe era a mesma coisa. Então, eu cresci com a minha avó dizendo mulher tem que ser independente. Mulher não pode depender de homem. Mulher não pode depender de ninguém. Mulher tem que ser não sei o quê. A independência emocional, isso era muito forte dentro da minha casa. Muito forte. Vaneiro. É, tanto que assim, eu com 12 anos de idade comecei a ter patrocínio e ganhava dinheiro já das competições e tal. De 12 anos até hoje, eu nunca fiquei pedindo dinheiro pro meu pai. Nada disso. Pelo contrário, eu banquei minha faculdade, comprei meu primeiro carro, fazia minhas coisas todas. Caralho, que maneiro. Era legal pra caramba, mas isso é quando eu me ajude. Jornalismo. Jornalismo mesmo. A minha faculdade acabou, né? É, hoje em dia não precisa mais. Você sabe, não, não, não. É, não precisa mais. Mas assim, a faculdade, a minha faculdade foi uma falência. Ah, é? Foi qual? Do Rio de Janeiro, sabe a faculdade da cidade, lembra? Ah, eu fiz lá também, pô. Também, estudei lá. Todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos da universidade. Quer dizer, na minha época, a faculdade da cidade. Eu estudei na primeira série até terminar o ensino médio lá e fui fazer faculdade lá. Ah, gente, eu nem sabia que tinha... Tinha, lá no MEI. Ah, é? Eu não sabia, não. Putz, eu adorava aquela faculdade. Ai, como eu gostava daquela faculdade. E olha que eu morava na barra, hein? Pegava ônibus todo dia. Eu era muito nova, eu entrei na faculdade com 17 anos. Não, eu nunca perguntei qual unidade. Não, mas ótimo. Perdão. É... Ipanema. Ipanema. É isso? É isso. Pô, mais uma conversa aí. Foi da hora, eu gostei. Obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijo pra todos. Deixa o like aí no vídeo, que é importante. Vocês estão esquecendo ultimamente, seus vagabundos. E é isso. Um beijo. Até a próxima. Até daqui a pouco. Tchau.